Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui de novo com a cronologia bíblica. Eu já vou dar uma acelerada, porque eu não vou conseguir segurar isso aqui, não. É uma coisa muito preciosa. Imagina que você está navegando na cronologia bíblica, procurando alguns dados, e de repente você se encontra com uma coisa simplesmente absurda de maravilhosa. Então, eu quero compartilhar isso com você, tá? Aqui você tem esse banner do lado aqui, curso completo de cronologia bíblica. Se você quiser ver, basta você clicar aqui no primeiro link ou no primeiro comentário que a gente vai aparecer aqui, na descrição e também no primeiro comentário, tá? Veja bem, eu queria falar para você o seguinte. Além de todos aqueles dados que nós já estamos encontrando, eu quero mostrar uma outra coisa para você, sim, que é talvez a descoberta até agora mais maravilhosa. Tem várias coisas maravilhosas, mas essa aqui me chamou muita atenção. A gente já achou muita coisa legal aqui. Aqui está a linha do tempo cronológica, completa. Desde Adão até Cristo, tá? Até o período do Novo Testamento ali. Na verdade, chega até João, que foi o último ali do Apocalipse, né? E aqui, nós já encontramos algumas coisinhas. Eu não vou ficar por aqui, não. A gente vai mais para frente, mas só para relembrar você de algumas coisas. Então, vamos lá. A gente encontrou aqui alguns dados. Por exemplo, Abraão foi chamado... Deixa eu colocar uma marcação aqui para a gente. Abraão foi chamado aqui, ó. Aos 75 anos de idade, né? Abraão morreu e 75 anos depois nasceu o José. Aquele José que foi para o Egito, que governou. Outra coisa, 75 aqui, 75 aqui, ok? E aos 75 anos de idade de Isaac foi quando Abraão morreu. Então, isso já é uma ligação. Mas tem um outro detalhe. Se você observar, Jacó foge para a casa de Labão aos 76. Isso significa que, muito provavelmente, aos 75 anos foi quando Isaac abençoou Jacó. Aliás, foi quando o Jacó recebeu, então, aquele nome de Israel, né? Olha que legal, rapaz. Na verdade, não. Na verdade, Israel, eu acho que ele vai receber o nome aqui, ó. Então, aos 75 anos foi quando ele recebeu a bênção de Isaac. É essa informação que eu estava querendo. Eu estou com tanta informação na cabeça, tá? Agora, essas coisas aqui são preciosas. Tem coisas que não dá. Por exemplo, para a gente descobrir, se não tivesse a cronologia montada, apenas lendo o texto, né? Que eu quero mostrar para você, por exemplo. Ismael, o irmão de Isaac, nasceu aqui e ele vai morrer aqui, ó, tá? Afinal de contas, quanto tempo viveu Ismael? Por aqui, a gente conseguiu descobrir. Ele viveu 137 anos. Agora, por quê? Porque com esse gráfico aqui ficou fácil da gente compreender. Essas e várias outras informações também, né? Por exemplo, uma das informações que não seria possível entender apenas lendo o texto é essa aqui, ó. Vamos lá. Que é qual a idade que Jacó tinha quando nasceu seu filho José? 90 anos de idade. São várias e várias outras informações. Mas essa que eu vou mostrar para você aqui é a mais empolgante. E por que eu estou falando de empolgante? O que a gente vai precisar agora é... Deixa eu limpar o quadro aqui. Vamos ler o texto bíblico? Depois da leitura desse texto bíblico, você vai entender. Vamos lá. Eu estou aqui em João, capítulo 2, tá? Deixa eu dar um zoom aqui nessa área. João, capítulo 2. E aí fala assim, Jesus purifica o templo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem jeito. Tem que ter jeito, né? Jesus purifica o templo. Então fala assim, ó. João, capítulo 2. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Lembrando que Jesus participou, no texto bíblico, você vai observar que ele participa de umas três Páscoas, né? E aí ele foi para Jerusalém. E encontrou no templo. Olha aí, eu vou destacar algumas coisas importantes. Então ele foi no templo lá, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito também um chicote, o corte expulsou todos do templo. Por quê? Esses animais, bois, ovelhas e pombas, eles poderiam ser vendidos, mas não ali dentro, tá? As pessoas não entendem isso. Eles poderiam ser vendidos, mas não lá dentro. Então é como se você tinha o templo, você tinha a área do lado de fora, e eles poderiam ficar do lado de fora, porque todo mundo que chegava de longe, trazia o dinheiro, e geralmente comprava um animal ali para oferecer em sacrifício. Então expulsou do templo com as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas. Por que as pombas, tá? A pomba é o animal que era geralmente oferecido por pessoas pobres, tá? Tire essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai, veja que ele chama o templo de casa do meu pai, uma casa de negócio. Os seus discípulos, você vai entender por que eu estou chamando casa do pai, por que eu estou destacando esses pontos. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumiram. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Eles estão pedindo agora um sinal. Certo? Presta atenção. Ó, vamos lá, deixa eu arredar aqui para a gente aumentar. Aqui tem a parte mais importante do que eu quero falar para a gente. Vamos lá. De novo. Jesus respondeu, destruam esse templo ou esse santuário, que é o lugar, antes era tabernáculo, né? E agora é templo. E em três dias, guarde essa informação. Quantos dias? Eu o levantarei. Três dias. Então, eu vou deixar isso aqui bem destacado para a gente não perder a revelação. Tá? Então ele está falando do templo, que aqui está traduzido como santuário. Em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, esse santuário, esse templo, foi edificado em 46 anos. Aí ele já tinha passado pela reforma ali, já tinha passado vários períodos. E você quer levantá-la em três dias? De novo, essa informação aqui. Tá? Que ela é maravilhosa. Fica aí que eu não estou te enrolando, não. Eu não gosto de fazer enrolação. Mas três dias é importante essa informação. Porque um dia para o Senhor é como mil anos. Então guarda isso. Ele, porém, se referia ao templo ou ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, aí fala da ressurreição dele, lembra que três fala também da ressurreição, Os discípulos se lembraram que tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Agora, preste atenção. Templo, três dias. Guarda isso. Guarda essa informação. Templo, três dias. Eu vou aumentar o zoom aqui. Aqui a gente tem a cronologia bíblica completa. E eu vou procurar uma coisa aqui muito especial. Eu desenhei pequenininho. esse aqui é o templo de Salomão. Já tinha passado o período do tabernáculo, que também era um santuário. E aí, Salomão já tinha passado o início do seu governo, do seu... Ele começa a governar, começa a reinar, passa algum tempo. E aí, o templo está de pé. Vamos subindo aqui? Olha aqui, vamos subir nessa linha? Vamos subir nessa linha? Vamos subir nessa linha? Ela vai chegar lá em cima e nós temos uma informação preciosa. ansiosa. Olha aqui, Gente, eu estou ficando ansioso igual você, ó. Olha lá, ó. Vai, rapaz, chega. Meus irmãos, eu chorei quando eu vi isso aqui, tá? Eu fiquei emocionado de verdade. Eu chorei porque... eu fiquei chorando aqui dentro, sozinho, com a maravilha de Deus nessa informação. Chegou a setinha. essa linha determina a construção do templo de Salomão. Irmãos, não foi nem um ano antes e nem um ano depois. Foi exatamente no ano três mil a construção do templo de Salomão. Isso não é maravilhoso, irmãos? Agora, você lembra o templo de Salomão? O templo? três dias. Um dia para o Senhor é como mil anos. Será que a cronologia bíblica não está falando algo? Será que ela não está apontando para alguma coisa, para esses três dias? E o templo? O templo de Salomão, ele foi construído exatamente, exatamente, não foi dois mil novecentos noventa e nove e nem foi no ano três mil e um. Foi exatamente no ano três mil, desde a criação de Adão. Fala para mim se essa informação não é preciosa. Fala para mim que essa informação está aqui por acaso. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu desparei a chorar, porque para mim isso aqui é maravilhoso. Para mim isso aqui é um tesouro precioso que não tem preço. Descobri que o templo de Salomão foi erguido exatamente no ano três mil, ou seja, ao terceiro dia depois da criação. E aí alguém pode falar desprezar as pérolas, as pérolas que às vezes porcos não valorizam. Ah, isso não tem nada a ver, mera coincidência. Coincidência seria se isso não tivesse no livro sagrado do Senhor. A Bíblia fala que Deus profetiza o fim desde o começo e aqui você tem o templo e o corpo é considerado o templo na Bíblia. Jesus, quando a Bíblia fala que o verbo se fez carne e tabernáculou, no texto grego a expressão é essa, ele tabernáculou entre nós, está falando do tabernáculo, quando o verbo se fez carne, ou seja, o corpo de Cristo é um tabernáculo. E aí ele fala esse templo, e quando ele falava do templo, ele falava de quê? Olha aqui, aí ele falava assim, destruiu esse santuário em três dias, olha aí, eu levantarei esse santuário, ele se referia ao santuário do seu corpo, só que ele está apontando para o templo, de verdade, ele está apontando para o santuário, que nesse tempo esse santuário já tinha sido destruído, reformado lá por Zorobabel, no tempo de Esdras, Neemias, etc e tal, e ampliado por Herodes, mas ele está apontando para o templo, e está falando, destruiu esse santuário em três dias, eu levantarei. E aí, de repente, você vê que o santuário foi construído exatamente no terceiro dia, no ano 3.000, 3.000, não pode ser coincidência, isso aqui é lindo demais, eu fiquei apaixonado, eu peço que você deixe o tal do like, que eu sempre esqueço de falar isso no começo do vídeo, que é o certo fazer, compartilhe com outros irmãos, deixe seu comentário aqui, de alguma observação que você tenha acerca disso aqui, e que Deus abençoe, se você quiser baixar lá esse mapa, esse mapa completo, essa linha do tempo, cronologia bíblica completa, também fiz depois de Cristo, até os dias de hoje, também ficou maravilhoso, ficou bem mais recheado do que esse aqui, ficou maravilhoso, mas ainda, depois eu vou estar mostrando aí para vocês, se você quiser baixar isso aqui, no primeiro link aqui na descrição e também no primeiro comentário, tá bom? Mas, de tudo, eu agradeço pelas orações dos irmãos e também peço, continue orando, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Obrigado.